Música Mais uma vez aqui no município de Tenório, agora de um modo muito especial. É o transcurso do 21º ano de emancipação política do município. Aqui ao meu lado, o presidente da Câmara, José Vânio Medeiros. José Vânio que é conhecido e chamado caralhozamento por Boba. Boba, uma data tão auspiciosa, um momento tão importante na vida sócio, política e cultural do município. A sua independência econômica. A sua mensagem, através do portal comunicação, a essa população maravilhosa, essa população guerreira e gloriosa, num momento tão importante. Com certeza, Valberto Tenório, hoje, na próxima quarta-feira, aliás, completando os seus 21 anos de emancipação política. Isso é um mérito de todo cidadão tenorense, o qual a gente sabe a liberdade de um município, o quanto vale ser independente, ter uma política econômica independente, ser livre, para ter livre escolha dos seus representantes, governantes. Eu acredito que todo munícipe tenorense, todo morador, tem mesmo que comemorar, agradecer a Deus por estar em tamanha alegria, comemorando esses 21 anos de emancipação política do nosso município.